E um acidente agora de manhã em uma das principais avenidas de Rio Preto envolveu oito carros e um caminhão. Me dá as imagens enquanto eu vou contando pra quem tá em casa. Olha só gente, o trânsito ficou aí bastante confuso na avenida Alberto Andaló. Segundo a polícia, um caminhão carregado com concreto teria perdido aí o freio e batido em sequência nos oito veículos. Os carros ficaram bastante danificados, o trânsito ficou muito confuso. Algumas pessoas inclusive tiveram ferimentos leves e foram levadas pra hospitais da cidade. O trânsito precisou ser aí desviado pela rodovia Washington-Louis e já foi normalizado neste momento.